Vamos a mais spoilers oficiais do capítulo 1098 de One Piece, na verdade é uma correção de spoilers após a vinheta Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sonde Aqui na Voz E antes de entrarmos no conteúdo desse vídeo, já sabe né, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho assim você não perde Sempre que tem vídeos novos por aqui, eu estou trazendo sempre novidades e atualizações de One Piece, então fiquem ligados, deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho Sem mais voação, vamos ao conteúdo desse vídeo Os spoilers iniciais do capítulo 1098 saíram e está dando o que falar Todos estão chocados com o fim brutal e triste de Jimmy Uma camada a mais de crueldade foi colocada sobre os Terubitos nesse capítulo e o ódio sobre eles aumentou bastante Como sabemos, Jimmy foi abusada por dois anos por um Terubito sendo forçada a ser sua esposa E só foi liberta porque contraiu uma doença mortal Ela contactou Kuma E por causa disso, ele conseguiu localizá-la e se teletransportou para lá com o poder da patinha Porém, a correção está nessa parte exatamente Quando Kuma chegou no local, a Jini não estava morta como dito nos spoilers anteriores Ela ainda estava viva, mas em seus últimos momentos E conseguiu trocar umas últimas palavras com Kuma O que deixa a cena ainda muito mais tocante e triste Prepare os lenços para quando as Skam saírem E então, aí sim, ela morre Ou seja, houveram últimas palavras pessoalmente de Jini para Kuma E eu quero saber quais foram essas palavras Talvez ela pedindo para Kuma cuidar de sua filha Como vimos, ela infelizmente é filha biológica de um dragão celestial E sabemos agora qual é a real idade da Bone A Bone tem 12 anos de idade Então, Bone originalmente é uma criança Como muitos estavam teorizando E sua idade real é de 12 anos Por isso, sua aparência é aquela que vimos no início do arco de Egghead Essa é a verdadeira Bone e sua real idade Bom, mas nós vamos fazer muitas teorias sobre a Bone daqui pra frente Bom, essa foi só uma pequena correção e mudança Dos spoilers do capítulo 1098 Assim que saírem mais coisas Eu vou trazer correndo aqui no canal Então, fiquem ligados O sumário completo deve sair ainda hoje Se gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Até a próxima Valeu! Tchau Tchau